Música Música Senhor, eu sei que tem este lugar Quantos querem te adorar Toma tua dimensão Se bem ao Santo Espírito Os espaços preencher Referência a tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Música 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 Que estás com a gente aqui Hey, God, we come, let's do God Hey, God, we come, let's do God